E parque São Pedro, Punaú! É o grupo da peça-voz, tá de boas de acendo, vai, 363, convido agora a Duarte, vem Duarte, vem, Toró! Aí vai descendo, Bruno Souza, trabalha, a trancada com a canhota, segure! A gente vai descendo, 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 vai descendo. Basta por fora, fora, nós, fora, nós. Basta por fora, mas deixa eu só. Vai, do boas de acendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Obrigado.